Idade Mídia, comunicação para a cidadania. Programa Sintonia do Reggae. Mão dos controladores, materialistas que vivem teus sonhos e riquezas. Pressão, o povo pobre passa todo dia empurrando problemas com a barriga. Mas o homem rasta, segue sem perder a sua fé. Agradecendo a Diáloga. Bye bye, damos graças pelo Sabatical Day. Bye bye, graças pelo Sabado. Bye bye, merecido o Sabado que o Senhor oferece pra nós. Call King Emmanuel, Holy Rastafari, say, for a long, long time. It's a job that bless my life, you too, mom, for a long, long time. Say, it's a job that bless your life, say, people, culture, Rastafari, children, culture, Rastafari, People, God, Rastafari, children, say, Rastafari, say, Rastafari, say, é caminhando, é, observando, Pôs a mão de joque, vence, redalhando. Tempo passa, dia passa, monopólio de política, daqui não para. Pra o fato ainda, consumindo móvel, o papai é seguido, perseguindo. Nossas crianças sem educação, nossos pais sem trabalho, sem ação. Sistema controlando a população. Sistema não para, sistema não para, não.